Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui para um unboxing, senhoras e senhores. Sim, iremos hoje fazer um unboxing de uma Holiday Gift Box, que ficou agora conhecida como The Gift Box, da coleção de Battle for Zendikar, certo? Isso aqui chegou na minha casa hoje, não sei que dia que o vídeo será postado, mas chegou hoje, na segunda-feira. Veio junto com esse cartão aqui, acho que nunca abriu um desses, certo? Espero que goste da experiência. Pro Rose. Atenciosamente, Pedro, um dos fãs do canal. Então, eu estava editando o vídeo agora e eu acabei de perceber que eu não lembrei de agradecer ao Pedro por ter me enviado a Gift Box, certo? Talvez pela ansiedade de abrir, talvez pelo nervosismo na hora de abrir, porque unboxing é complicado, porque se alguma coisa dá errada em termos audiovisuais, não tem como eu gravar o vídeo de novo, né? Tanto no quesito reação, quanto não dá pra fechar um booster e abrir de novo, tá ligado? Então, eu acabei esquecendo de agradecer o cara na hora. Eu já agradeci ele pessoalmente, pessoalmente não, pelo Facebook, porque eu não conheço ele. Mas fica aqui novamente o meu agradecimento. Pedro, valeu por ter me mandado o produto aqui. Ele já avisou que tem mais coisa vindo por aí. Então, é isso aí. Voltando para a nossa programação normal, continuem com o unboxing. E vamos ao que interessa, fazer o unboxing dessa belezura aqui. Alguns avisos antes. Na verdade, apenas um aviso. Eu estou com o setup improvisado aqui. Então, eu peço desculpas se a qualidade audiovisual não estiver tão boa. Eu estou filmando com um áudio e um vídeo bem improvisado. Então, eu peço desculpas se tiver um pouco de eco. Enfim, eu vou fazer o possível para melhorar isso na edição. E vocês viram aqui, opa, bati até um pouco de tripécia. Vocês viram aqui, playmatch do canal. Logo, logo, eu faço um vídeo explicando para vocês como adquirir um desses aqui, beleza? Vamos ao que interessa, vamos abrir aqui a nossa The Gift Box. Eu imagino que muitos de vocês já saibam o que tem dentro. Mas vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa nos boosters, não é mesmo? Bom, está aqui então a nossa Holiday Gift Box. Diferente dos Fat Packs aqui dentro, nós não temos nenhum poster, nada do tipo. Então, eu vou deixar isso aqui de lado. E aqui nós temos a caixa linda. Uma caixa muito bonita, com uma arte muito foda. A caixa foi aprimorada um pouco. Eu já tive uma Holiday, eu tenho uma Holiday Gift Box de Cans of Tarkir. E, bom, deixa eu tirar esse papel daqui. E isso aqui foi incrementado. Isso aqui está muito mais duro, mais durável. E é menos pior a qualidade, digamos assim. Ainda assim, ela tem um problema, vou mostrar para vocês. Em algumas caixas, se você aperta isso aqui, ela começa a passar para a caixa de baixo. Para a parte de baixo, sabe? E isso é um problema que, imagino eu, que seja corrigido logo, logo. Bom, temos aqui então os nossos 5 boosters de Battleforce Indicare. Temos também, creio eu, um booster promocional. E uma arte alterada, certo? E os divisores, stickers, etc. Então, eu vou tentar abrir isso aqui. Era, vou ter pego uma faca ou algo do tipo que eu não estou conseguindo encontrar. Bom, acho que eu consegui entender o mecanismo disso aqui. Acho que eu tenho que puxar daqui. E aí vai soltando. Perfeito. Bom, deixa eu posicionar. Eu vou tirar essa caixa preta daqui, porque eu acho que o que já foi aqui já interessa. Já foi o que interessa. Então, eu vou deixá-la aqui no canto. Tá? Bom, nós temos aqui os nossos 5 boosters de Battleforce Indicare. Temos um Rules Reference Card. E eu acho que não vem muito ao caso aqui. Temos esses stickers para colocar nos nossos divisores, que eu irei mostrar já já. São divisores muito bonitos. Eu ainda tenho os meus de Cans of Tarkier. Eles são muito úteis. Eu uso para muita coisa. Até para dividir sideboard do deck, tá ligado? Vamos mostrar rapidamente as artes para vocês. Essa arte aqui é sensacional. Nós temos aqui o nosso booster. Na verdade, é uma carta promocional com uma arte alterada e os terrenos básicos, né? Ao contrário do que muitos pensam, o terreno básico não é da arte. Só mostrar a arte aqui para vocês. Os terrenos não são full art, tá? Isso é um problema. Eu já vou mostrar para vocês por quê. Aqui na caixa, vocês veem que mostra a foto do que vem, né? Os stickers, a arte alterada, os divisores, os boosters. E aqui, eu não sei se os senhores estão conseguindo ver muito bem. Eu acho que está até um pouco focado, desfocado. Mas, enfim, deu para entender que aqui ela aparece como full art. E aqui elas não são full art, né? É um pequeno problema. Acho que seria bom se fosse full art, né? Acho que vocês concordam comigo. Agora eu vou tirar essa caixa daqui. Tirar esses stickers daqui. Os divisores também. E vamos ao que interessa. Vamos aos nossos boosters aqui de Battleforce Indicare. Espero que eu tire alguma coisa boa. Eu não estou jogando T2 atualmente. Então, eu não sei exatamente o que está custando bastante ou não. Então, talvez eu fique... Ah, essa caixa não vale nada. No final das contas, ela vale muito. Enfim, ou vice-versa. Eu vou passar rapidamente pelas comuns. O suficiente para vocês poderem pausar e ler o efeito delas, tá? Não sei se está dando para focar muito bem. Eu peço desculpas por isso. Como eu disse, estou com o setup muito improvisado aqui. E a nossa rara é... Aligned Hadron Network. Quatro manos incolores por um artefato. Quando entra no campo, exila todas as criaturas com poder maior ou igual a cinco. Até ele deixar o campo de batalha. Ok. Uma land full art e um token. Vamos aqui, nosso segundo booster. Pronto. Eu acho que agora vocês estão conseguindo ver melhor. Tem muita carta incolor aqui, né? Muita carta com devoid. Isso aqui eu estava precisando para o meu Tron Pauper. E a nossa rara é... Prairie Stream. Olha só. Uma Tangle Land que a galera está chamando. Eu já tenho uma dessa. Bom ter tirado outra. É uma carta que vale alguma coisa. Terreno raro no Standard. Geralmente vale alguma coisa, tá ligado? Inclusive seria legal tirar uma dessas meia lendas novas, né? Vamos ver se a gente consegue. Uma época eu era mais cuidadoso para abrir booster, tá ligado? Hoje em dia eu meio que abro como quem não quer nada. E acabo... Acabo rasgando de uma maneira burra. Segundo em comum, terceiro em comum. E Angelic Captain. Eu acho que tem uma foil aqui, hein? 4-3... Não, acho que não tem não. Não tem não. É uma 4-3 por 5 manas com voar. Quando ele ataca cada... Ele recebe mais um, mais um para cada outro aliado atacante, tá? Eu não sei quanto isso vale, mas eu imagino que seja pouco. 5 manas, 4-3? Né. Talvez custasse menos, tivesse um efeito parecido. Mesmo com menos de poder e resistência, acho que valeria alguma coisa. Um do Great Horn, um do Captain, Grove Humbler. Segundo em comum. Terceiro em comum. E Radiant Flames. Tem Convert, ele causa X de dano a cada criatura, onde X é o número de cores de mana que você gastou para castá-lo. Ok? Ok. Ok. E eu falei que queria a Mainland, mas a Mainland não veio. Veio outra Tangleland, dessa vez uma vermelha e verde. Sem brincadeira, eu já abri umas 6 Tanglelands. Eu acho que eu devo ter aberto uns 15 boosters de Battle for Zen de cara até agora. Eu só abro essas Tanglelands. Eu não estou reclamando, né? Uma das melhores coisas para se abrir nessa coleção. Cinderglade. É uma montanha floresta. Vermelha e verde. Muito bom. Uma floresta e um emblema da Kiora. Legal. Não tinha nenhum ainda. E bom, eu acho que é isso aí. Foi um unboxing bem, bom, digamos que humilde, eu acho. Não sei. Foi bem improvisado, mas eu espero que os senhores tenham gostado do vídeo de hoje. Como eu disse, eu estou tentando aumentar a frequência de unboxings aqui no canal. Então, como faz muito tempo que eu não faço, eu estou bem enferrujado. Seria muito bom se vocês dessem o feedback de vocês. Falar assim, André, o áudio não está bom. André, você tem que passar as cartas mais devagar. Você precisa ler o efeito das cartas. Enfim, esse tipo de coisa me ajuda a conseguir melhorar a qualidade dos unboxings daqui. Como não é sempre que eu faço, quando eu faço, eu procuro ter a melhor qualidade de todas, tá? Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!